É que com o resultado, o time da Toca faturou o bicampeonato da Supercopa dos Campeões. Veja o gol. O gol do Racing saiu no final do jogo, neste lance em que Célio Lúcio derruba um jogador do Racing na área. Pênalti. Garcia cobra no alto e faz. 1 a 0 o Racing. Que parecia pequeno pra tanta gente. E tudo para receber os bicampeões da Supercopa que chegaram trazendo no peito a medalha conquistada na raça, além do troféu João Avelange, que vai continuar na Toca. Se não brigou, acho que nós merecemos. Lutamos pra isso e conseguimos. Os jogadores foram recebidos com bastante euforia. O grito de Super Bicampeão só parou na hora da homenagem a um por um dos heróis da Supercopa. Na saída de Confins, o ônibus do Cruzeiro levando os campeões foi seguido por uma carreata de mais de um quilômetro. E no caminho a cena mais comum foi esta. A carreata seguiu até a sede social do clube, onde os jogadores passaram para um carro do corpo de bombeiros. Em carro aberto, eles puderam sentir ainda mais o calor da corpida. Na chegada ao centro da cidade, não teve mais polícia que segurasse. Belo Horizonte ganhou um colorido azul e branco todo especial. A cidade simplesmente parou para ver e participar. Os jogadores seguiram até a prefeitura, onde foram recebidos pelo prefeito Eduardo Azeredo. Mas os torcedores queriam mesmo, era ver de perto os seus livros. No final da tarde, a festa se completou. Ninguém arredava a pé da prefeitura. E os jogadores tiveram de vir até aqui à sacada, acenar para os torcedores que ficaram lá embaixo. Foi um jogo difícil, mas o time suportou a pressão do Racing, que precisava vencer de goleada. O goleiro Paulo Cesar, um dos destaques do jogo, fez ótimas defesas e evitou gols certos do Racing. Nesta cobrança de escanteio, Paulo Roberto tirou a bola de calcanhar. Boiadeiro, o melhor em campo, fez jogadas de craque, como este chute de fora da área. E nesta arrancada, em que ele deixou os zagueiros do Racing no chão e quase marcou um gol de placa. O Cruzeiro ainda perdeu mais chances de gol, com Renato Gaúcho. E nesta escapada de Roberto Gaúcho, que acabou chutando para fora. No final, o juiz marcou este pênalti duvidoso de Célio Lúcio. García bateu e fez. Racing 1 a 0. Fim do jogo. Os torcedores do Racing invadiram o campo para estragar a festa do Cruzeiro. E o ponta Renato Gaúcho chegou a ser agredido. E ontem à noite, a torcida tomou conta das ruas de Belo Horizonte e fez muita festa para comemorar o bicampeonato do Cruzeiro. Torcedores letaram a praça da estação para ver o jogo. Olhos no telão e ouvido no rádio. Cada lance foi acompanhado com ansiedade. Muitos comemoravam o bicampeonato antes do fim da partida. Nenhum gol do Racing enfriou o ânimo da torcida, que comemorou a vitória com os 5 mil litros de chope que foram distribuídos. Dentadores fecharam o trânsito na faixa pena e fizeram a festa em cima do pirulito da Praça 7. Para a torcida exaltada, a polícia teve que interferir com bombas de gás lacrimogêneo. Um torcedor foi preso. Desde cedo, muitos ainda comemoravam. Depois da polícia, este grupo lembrou de pagar a promessa pelo título conquistado. A vitória de ontem encheu as lojas de artigos esportivos. Aqui na sede do Cruzeiro, o movimento foi grande o dia todo. Muita gente quis se vestir de azul e branco para esperar os jogadores e comemorar mais uma vez o título de supercampeão. Comemorou muito? Comemorei. E hoje, o que você vai fazer? Ah, hoje só vou gritar cruzeiro. Os jogadores de torcedores no aeroporto de Confins. Depois, os jogadores e a torcida comemoraram com uma carreata pelas ruas da cidade. Eles são os surfistas rodoviários da Máfia Azul. A caminho do aeroporto de Confins, arriscavam a vida para comemorar o título conquistado. A polícia tentou acabar com a festa, mas não conseguiu. O surfista seguiu com o balé do perigo e comandou a invasão de mais de dois mil torcedores no aeroporto. Não dava para conter alegria. Afinal, é um título inédito na América do Sul. Os torcedores ocuparam as escadas, as rampas e os corredores. Assim que os jogadores apareceram na sala de desembarque, a torcida foi à loucura. Boiadeiro não acreditava no que via. 150 policiais fizeram um corredor para que os jogadores pudessem passar. Entre um beijo na medalha e um autógrafo, a emoção do título. Os jogadores todos têm que festejar assim, porque... Superbica, pessoal. O cozinete é um futebol. Tem que festejar, Jorge Né. Do aeroporto, os jogadores seguiram de ônibus até a Lagoa da Pampulha e passaram para um carro de corpo de bombeiros. Os atletas eram festejados por todas as avenidas onde passaram. A maior festa para os jogadores do Cruzeiro aconteceu aqui na Avenida Afonso Pena. Assim que o carro de bombeiros chegou, o trânsito foi interditado. E as pessoas tomaram toda a avenida. A chuva de papel picado acompanhou o time do Cruzeiro até a Prefeitura. Os jogadores foram homenageados pelo prefeito Eduardo Azeredo, que até carregou a taça do B. Na sacada, os jogadores, um a um, acenaram para mais de 10 mil pessoas na Avenida Afonso Pena. O Cruzeiro começou a partida com uma vantagem tão grande que podia perder até por 3 a 0. E nem o gol de Cláudio Garcia cobrou no tênate diminuiu a empolgação dos brasileiros pela conquista da Supercopa. Em Belo Horizonte, a comemoração entrou pela madrugada. 5 mil litros de chope animaram ainda mais a torcida. O trânsito ficou interrompido em várias avenidas. A polícia entrou em ação. Este torcedor se acedeu e foi preso. Mas hoje de manhã, eles já estavam de volta para a Cacete. Alguns pagavam promessas. E foi grande a vinda de faixas, bandeiras e camisas do Cruzeiro. A torcida se organizou para ir de ônibus até o aeroporto. Alguns fizeram surf rodoviário. Duas horas antes do Cruzeiro chegar a Belo Horizonte, os torcedores já lotavam o aeroporto de Paufim. Mais de 10 mil pessoas vieram esperar os supercampeões da América. Eles desembarcaram, trazendo no peito a medalha conquistada na Argentina. O troféu, pesando mais de 30 quilos, precisou ser carregado num carrinho de bagagens. O difícil foi passar no meio da torcida para deixar o aeroporto. De ônibus, eles seguiam até a sede do clube, escoltados por policiais e acompanhados por uma caravana de mais de 100 carros. Depois, no caminhão do Corpo de Bombeiros, os bicampeões sul-americanos desfilaram pelas principais ruas da cidade e seguiram até a prefeitura, onde foram recebidos por uma multidão. Aplausos 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 A 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 A Aplausos A Aplausos também da Colômbia, Armando Pérez e John Jairo Toro, o juiz reserva é da FIFA, Márcio Rosende de Freitas, o nosso espetáculo a sair da Argentina, agora por causa aqui é Renoso, agora Renoso, boa hora mais na frente, aí vai o camisa número 7, Cláudio Garcia, que graça, o negócio também será para Rubem Paz, Paulo Roberto, o espelho da frente a comecer uma cumprida para Renato pelo setor da frente à direita, levou a zaga na conversa, foi lá no fundo, parou a bola, ainda Renato Domino está tentando escapulir da marcação, tem dois de cima e está por a linha do final, tira do destino, Roberto Roberto, camisa 2, lateral direito, capição da equipe, capição do resto de o Rubem Paz, jogador que jogou por muitos anos para o Império Nacional de Porto Alegre, lá vem ela, tira a zaga de cabeça, boiadeiro, aqui, Luizinho, chuta, esquerda, na segunda e se perdeu a linha do time, chegou duro nele, Douglas, Graciane, levantou, passou por todo mundo, ainda cai para o lateral esquerdo, levanta, Paulo César Borges, na bola, para trás, Renato Gaúcho, dominou, tirou do goleiro, em cima, não aconsegue tirar o ferido que rondava a sua bola, vai no fundo, vai levantar, na pouca do lobo, Renato passou, Betinho, sentou a meia bicicleta no Whistler, não dividiu, da esquerda nela, para quem? Seria para ele, né? Foi de graça para o Reinoço, na bola, sentando ainda Betinho, o Reinoço atrás, Betinho vai no fundo, levantou, remata o Gaúcho na cabeça, olha só, abre a batida para o gol, passou! E aí, isso que o gol vai começar! E aí, para o Cruzeiro, o Roberto Gaúcho, Cruzeiro 1, Renato de 0, o Roberto Gaúcho faz para cundir a estrutura do Mineirão! A posição dos jogadores, atenceu, começa o espetáculo na fase final, o jogo levou no mato, está o Cláudio Garcia para o combate, ele toca no Roberto Gaúcho, chega o Reinoço, começa a primeira falta desse jogo, autorizado, correu Paulo Roberto, direto! Luizinha Paulo Roberto, boiadeiro, puxou no Renato Gaúcho, lá na direita, vai no fundo, e levantou de cabeça e bateu, o Reinoço, o Gócho, o Gócho, porque o gol vai lançar! Lá vem ela, levantou no esterdote, e salva a rola como fode. Sai Luizinho, foi nada não, foi nada não, tá certo juiz, inspirou as marchas ali, no esterdote, levantou o grau, chuta meu filho, não abusa não, limpa arnaldo, chegou o banheiro, bateu. Isso que o povo gosta! Gol, o Cruzeiro Luiz, perdendo o camisa do Carcafe, na marca dos 24 minutos, ele usa a caneta direita no placar do Guilherme Estrebo, Cruzeiro 3, Racing de 0 Os dois circulares, caiu o Roa, Douglas, ele sabe bater dali, se der o tempo dele ajeitar, Paulo Roberto, e agora Paulo Roberto? Ajeitou, mandou, direita do goleiro e pela linha esquerda Parou a bola pelo goleiro na frente do Rubem Passa, boiadeiro, aí vai boiadeiro, ele levantou a cabeça, cortou primeiro, entrou Douglas, ele bateu É disso que o povo gosta, gol, o Cruzeiro boiadeiro, a torcida pediu, ele atendeu, boiadeiro, camisa 10, o marido tem uns 30 em 9, 30 no segundo tempo O Paulo Roberto domina, Cleiton pediu, ele vai tentar ir no fundo, levantou para o Cleiton, passou, e o Renato Gaúcho de drogo, olhou Tirou o Roa, ele abusou da sorte E saiu, não é, o que o Trino Batista determina O final do espetáculo, o você, Joaquim Torres Uma vitória bonita do Cruzeiro, sobre o raço de Iribe do Pai 4 a 0 no placar do Mineral O que vale dizer? O Cruzeiro está apenas um passo no título de bicampeão da Supercopa dos Campeões da Libertadores O que vale? O que vale?